Fala galerinha, tudo bom com vocês? Também como vocês estão sabendo aqui, a gente vamos jogar Free Fire agora. Então vamos lá, não vamos perder esse aqui porque a gente vai morrer. Mas a gente não vai morrer não porque a gente vai jogar num... Você lembra daquele negócio sem zumbi essas coisas? Oi, quase que eu ia falar. Você lembra daquele zumbi aquelas coisas? Ah, tem zumbi aquelas coisas. Hã? Revorta mortal. Revorta mortal. Mortal. Tem hora pra jogar, gente. Confirmar, vamos confirmar. Então bora lá, gente. Chama a gente pra jogar. Vamos lá, gente. Vamos começar a chamar a gente pra jogar. Então vamos lá começar. Sentei. 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 Vamos, caralho. Olha lá. Nem comecei. Gente, essa coisa não quer ir logo, mano. Vamos logo. Por que ele não quer ir? Tem que apertar pronto, né? Apertei e tá um negócio... Ae, começando, gente. O nerd tá começando, gente. O nerd, você não sabe se é nerd, você não sabe se é esperto, né? Morre. Então, nós estamos começando aqui... Morreu, mas passa bem. É, morreu, mas passa bem. Estamos começando aqui... Free fighting... Free fighting... Free fighting... Free fighting... Free fighting... Free fighting... Então, gente. Estamos começando aqui mais um free fighting na área. Mostra o nosso amigo. Que é o meu amigo. Ele é nerd, cacete. Ele aqui, ó. Ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui... Bem das horas, viu, gente? Vai ser da hora de jogar. Vai ser muito da hora de uma pessoa que a gente não conhece. E, enfim... Que pena. Que pena. Que pena. Que pena. A gente fica mais do toque... Ah, desculpa. Tá ficando louca. Tá ficando muito emocionante. Boa. Zona segura. Ah, que nada! Ele é o negócio da zona segura. Mano, a gente tá caindo já! Olha lá! Olha lá, que é isso. Olha lá, que é isso. Ah, mano. Mano, eu vou morrer, só que caiba. Cancelar. Não, é que eu vou morrer, porque não esquece que tá caindo. Tá caindo um monte de gente. Empina aí, empina aí, empina. Gente, eu tô olhando aqui pro jogo, tá? Pra vocês não tem como olhar não. Se olhar, sabe o que acontece. Pra vocês eu não vou olhar não. Se não é fácil, eu vou morrer. Ai gente, eu vou morrer, tem gente aqui, parça. Ai meu Deus, levou um tiro. Meu Deus do céu. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Eu não consigo achar, meu Deus do céu. Ajuda eu gente, ajuda eu. Por favor, ajuda eu, ajuda eu. Deixa eu ver se meu amigo tá morrendo. Meu amigo tá morrendo. Não tem como me ajudar. Não tem como me ajudar. Também tô quase morrendo aqui, não tem como me ajudar ninguém não. Ai, tá morrendo, tá vendo? Não tem como me ajudar não. Não tem como me ajudar. Muito, muito, muito. Eu tenho que traçar uma arma aqui que nem louca. Não tem como me ajudar não, meu bem. Morreu já gente. E tá olhando eu. Tô também. E tá olhando eu agora. Não tem como me ajudar. Ai meu Deus, eu vou morrer. Descer de ladinho. Descer de ladinho. Vamos descer de ladinho. Vamos descer de ladinho. Vamos descer de ladinho, meu Deus. Vamos descer de ladinho. Deixa eu te lembrar que eu não sou brigadarada. Ninguém manda. Mano, tô cantando cada música que eu escuto aqui. Mano, eu tô sem arma. Tô sem tudo. Com pouca vida. E fim. Vida é assim. Eu preciso de uma arma urgentemente. Gente, meu Deus do céu. Eu preciso de uma arma. Alguma coisa que me faça sobreviver a essa pele. Vocês viram quando a gente tava lá? Vocês viram? Não, gente. Tava cheio de gente lá. Olha o drama meu. O drama meu que tá bem bastante gente. Só o drama que é bom e ruim também. Gente, eu não vou olhar na câmera não, tá? Tendo com o meu olhar, tá bom? Acho um capacete, ó. Tipo, se foi... Eu não quero morrer agora. Eu queria... Queria ganhar. Mas tipo assim, eu sei que eu não... Não tenho esperanças. Eu não tenho esperanças, sabe? Eu sei que eu vou morrer. É legal. Eu não tenho esperanças. Eu tenho esperanças, sabe? Eu quero ver que... Eu não tenho esperanças. Eu não tenho esperanças. Eu não tenho esperanças. É tudo certo, né? Nos viremos. Eu não tenho esperanças. Tem esperanças, né? eu estou crescendo sabe você sabe aquele cogumelo que faz crescer então o drone foi ativado aqui gente e a joana está vindo o dony o dony o john eita eita caro leirão todo mundo ai meu deus se alguém chama o john ai desculpa desculpa não sei se é que não fala não mas eu falei johnny e daí e daí sem saudade Ai, tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui, tem gente aqui. Como vocês viram, não tinha gente tão... Gente, eu nem vi se eu tinha essa bote. Muito. Gente, tem gente ali como vocês viram, eu estou prada. Nem fica preocupada, a gente resolve mais tarde. Se quem estava comigo era ele, era o melhor eu ir, né, gente? Gente, tem duas pessoas aqui. Estão jogando esquad... Como é que é que é que é um negócio de duas pessoas? Du... 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 Estão jogando du, gente. Essas duas pessoas estarão aqui no lugar que eu estou indo. Então, eu tenho que ter uma cuidado. Eu vou morrer já, né, gente? Não tem nem o que falar. Ih, essas pessoas não estão aqui mais. Essa pessoa não está aqui mais, gente. Como vocês estão vendo, como eu mostrei para vocês, tinha duas pessoas aqui. Você tem uma pessoa da amante também. Eu preso e eu... É nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. A diamante não tem lá... Marília Mendonça também é uma das maiores compositoras da música sertaneja. Essas pessoas devem estar por aqui, né, gente? Tô com certeza, né? Com certeza. Então, melhor eu ficar bem susu aqui, né? E tem que ir lá. O que que tem? Olha lá, olha lá, gente. Olha lá. Essas pessoas estão lá. Vamos tentar ir. Somos irmãs de Medonça. Hum? Marília Mendonça. O que é que tem a Marília Mendonça? Gosta? Hum? Ela gosta? Foi para Marília Mendonça. Ele que é o pai. Marília Mendonça. Tem gente aqui, né? 23 anos, a cantora está grátis ao seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o namorado, por ir um burro. Não me sozinho não pareço. E na hora da câmara, o papo não aceita. Marília Mendonça. E o vacio, eu senti muita felicidade. E com você, eu acho a melodia séria. O que tava faltando sempre. E a voz. Como serão as músicas dela? Bom, gente, a Zoana me matou. Com certeza, né? A Zoana me matou. Tava já com pouca vida, a Zoana me matou ainda, gente. Tchau. Tchau.